Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aí resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem aí na vida. Meu contato aí é o facebook.com.br contabilidade tv. Também tem um e-mail contabilidade tv.com. Pode estar adicionando no facebook galera. Hoje então vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, assunto matemática financeira. Questão 47 caiu na prova 2 do ano de 2011 para a bacharel, vamos resolver ela aí juntos. Uma duplicata no valor de 4 mil reais foi descontada em uma instituição financeira que cobra juros nominais de 24% ao ano. Na dada da operação faltavam 3 meses para o vencimento do duplicata. O método utilizado pela instituição financeira para cálculo dos encargos da operação é conhecido como desconto bancário ou comercial, ou ainda desconto por fora. O valor do desconto será de... Bom, para estar facilitando a resolução do exercício, vamos estar resolvendo a indexação passo a passo. O primeiro passo aí é estar extraindo as informações do exercício. A primeira informação que a gente tem que extrair é que o valor do duplicata é de 4 mil. Vamos pôr aqui como C, capital igual a 4 mil. O segundo passo aí, ele fala que os juros nominais cobrados é de 24% ao ano. Então, nossos juros é igual a 24% ao ano. Vamos aproveitar aqui e já converter isso aqui para decimal, né? Porque a gente vai ter que estar usando em decimal, não pode usar percentual na fórmula. Então, 24 dividido por 100 é igual a 0 por 24. Então, isso aqui é convertido em decimal. E vamos aproveitar aqui já para converter esse valor para mês, né? Deixar tudo em mês aqui. Então, 0,24, né? Está o ano, a gente vai pegar esse 0,24. E dividir ele por 12 meses, né? Vamos encontrar esse valor de 0,02, que é o valor que vai para a nossa fórmula. Então, deixa anotado esse valor aqui de amarelo, que é o mais importante. A gente vai ter que estar usando esse valor aqui na fórmula. Então, já extraímos o capital, já extraímos os juros. Falta aqui o tempo, né? Que é 3 meses. Então, o nosso N é igual a 3 meses. E ele pergunta para a gente, qual que é o valor de desconto? O valor de desconto, a fórmula de desconto é simples. Desconto é igual a capital vezes J vezes N. Beleza. Vamos aqui fazer a aplicação dessa fórmula. Desconto, né? Ele é igual... Quanto que é o capital? O capital é 4 mil, né? 4 mil. Vezes o J. Quanto é o nosso J? É 0,02, né? A gente já converteu aqui. Ele era 24% ao ano. Transformou em percentual. Só que a gente não pode usar esse 0,24 aqui. A gente tem que estar usando ele em decimal, né? Então, dividimos ele aqui por 100. 0,24 dividido por 100 dá 0,02. Então, nosso J, juros, é 0,02% ao mês. Que é equivalente a 24% ao ano. Por último, vezes o nosso N, né? Que é 3 meses. Vezes N dá 240. Portanto, aí, né? Bate o gabarito da letra B de bola, né? Questão 47 aí, né? 240 reais. Esse é o valor do nosso desconto. Pode tentar conferir aqui o gabarito aqui, ó. 47, B. B de bola. Se você ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para o ContabilidadeTV, é robotemail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar estudando em prisão de eficiência e estar se dando bem na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Tchau.